O maior evento de MMA do estado, 12º Raider Capixaba Combat, 8 lutas, rivalidade e toda a sensualidade das ringue-deus. Mas a beleza é apenas um dos atributos para figurar nesse time. A gente está buscando visar a simpatia que a menina tem que ter com o público, também tem um corpo bonito, né? Saber se posicionar direitinho, o resto vai de cada uma, entendeu? A Samanta você já conhece. Ela é uma das ringue-guel titulares do próximo HCC. E vai participar da escolha daquela que será a companheira de plaquinha no próximo dia 12 de maio. Chegamos à reta final para a escolha da segunda ringue-guel do HCC. E o trabalho da Samanta vai ser escolher uma entre as três finalistas. Meu nome é Dalila Rodrigues, sou natural de Vitória, tenho 22 anos, tenho 1,70 de altura, 69 quilos. Meu nome é Patrícia Soares, nasci em Vila Velha, resido aqui em Vila Velha mesmo, sou estudante de psicologia. Tenho 1,72, 54 quilos. Meu nome é Sara, tenho 21 anos, sou moradora da Serra, tenho 1,54, peso 59 quilos. Três candidatas que nunca subiram num octógono. Depois de ouvirem algumas dicas da Samanta, elas apontaram quais serão as maiores dificuldades. Acho que é a altura correta da placa. Acho que a parte mais difícil vai ser lidar com isso tudo mesmo, porque eu sou um pouco tímida às vezes. Tenho que ter bastante atenção na hora de segurar a placa para não ficar no rosto. A plaquinha é o momento mais importante para qualquer ringue-guel. Alguns detalhes fazem toda a diferença nessa hora. Segurar sempre com firmeza, mostrando para o público, todos os rounds, né, para poder ver direitinho. Essas são, assim, o básico, né? Meninas preparadas e confiantes na vitória. Treinamento na academia, praticando sempre, cuidando do corpo, até que inspirado para ser uma ringue-guel. Esporte incrível, novo no estado, que tem muito para crescer ainda. Então, quero fazer parte disso tudo. Quero muito ganhar. As minhas concorrentes são bem fortes também, todas bonitas. Estou querendo ganhar. Vamos ver, né? E uma coisa é certa. Independente do resultado, a mulher brasileira está muito bem representada nos octógonos capixabas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma